Olha, a mulher de 31 anos passou mal depois da cirurgia na semana passada e morreu nesse fim de semana. O enterro foi agora há pouco em Iporá. Pois ela ficou muito conhecida na cidade depois de ganhar o título de Miss Pecuária. O Paulo Henrique Santos está aqui com a gente, vai trazer as informações. Paulo Henrique, ela teve gêmeas, na verdade, recentemente, né? Boa noite pra você. Exatamente, pouco mais de quatro meses. Boa noite pra você, Natália. Boa noite pra você, Nayara. Boa noite, Magro. Boa noite a todos que assistem o Goiás Record. Pois é, mais um caso triste de uma mulher jovem, né? Que perde a vida depois de fazer um procedimento estético, no caso, uma cirurgia plástica. A Brenda Stephanie Pires, ela tinha 31 anos. Ela foi sepultada agora há pouco lá em Iporá, a cidade que ela morava, a cidade que nasceu. Ela era muito conhecida justamente porque em 2017 ela ganhou o título de Miss Pecuária. Então, era uma figura bastante conhecida lá na cidade, mas que nos últimos anos vinha, né, se dedicando a cuidar das filhas. Era mãe de quatro filhas, inclusive as duas mais novas tinham apenas quatro meses de vida. Ela tinha sido mãe de gêmeas recentemente. Segundo a família, na terça-feira da semana passada, no dia 21 de maio, ela veio pra Goiânia e fez uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica em um hospital particular aqui da capital. De acordo com a família, ela começou a se sentir mal, sentir dores, logo imediatamente ali depois da cirurgia. Mas voltou pra casa. Ela continuou reclamando, né, as dores foram se intensificando. Ela voltou pra Goiânia, ficou, foi internada novamente no hospital no dia, na sexta-feira, no dia 24, e ficou internada do dia 24 até o dia 25. Quando ela foi transferida do hospital pra uma casa de repouso em Senador Canedo, pra se recuperar, pra descansar e recuperar ali desse procedimento cirúrgico. Só que ainda nessa casa de repouso, ontem, no domingo, ela reclamou de muitas dores. Os profissionais optaram, então, por chamar uma ambulância do SAMU pra que ela fosse levada até a UPA de Senador Canedo. Só porque ela morreu ainda no caminho ali da unidade de pronto atendimento. Segundo a equipe médica, ela não resistiu ali, né, e já chegou na UPA morta. A família, então, decidiu registrar um boletim de ocorrência pra esclarecer, né, saber o que aconteceu, já que foi uma cirurgia feita semana passada, há poucos dias. A família, então, nós também entramos em contato com o advogado que defende, da médica que fez esse procedimento. Ele disse que a profissional lamenta, que toda a equipe lamenta, que a cirurgia não teve nenhuma intercorrência, que a recuperação dela seguia conforme o esperado e também o normal que acontece aí nesses casos, mas que o laudo preliminar do Instituto Médico Legal aponta que a Brenda morreu por tromboembolismo, que geralmente costuma ser fatal, mas que é um risco, é uma intercorrência que pode acontecer em qualquer tipo de procedimento cirúrgico. De qualquer forma, a família registrou esse boletim de ocorrência, então, e o caso aí vai ser investigado. Nayar e Magno. Obrigado, PH. A gente não pode imputar assim, sem uma investigação, sem a investigação apontar o que houve exatamente, mas esses procedimentos estéticos causam acidentes demais, é um negócio lamentável e preocupante. A gente tem noticiado bastante aqui, né, Magno? Tão jovem e com duas filhas agora, acabou de ter duas meninas, duas, na verdade, gêmeas, né? Que tristeza. Dois bebês órfãos a partir de agora, é muito triste isso. Música